É o B, é o joga B. Caraca, o Gal tá... Que que é isso? É, jogadinho aqui. Que que cê tá olhando aí, Gal? Vai, vai CT, o último. Legal, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. 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 Ele vem. Ele não vai, mano. Ele tá onde nasce, Gal. É, vamos ter que ir. 20 segundos, não vem. Não veio, velho. Acredita? Caraca, Gal, manjante ali, cê viu? Manja, mas o cara aparece. E o... Aqui, Gal, aqui, ó. Já tô aqui na HS. Já tô aqui na HS posicionado. Vai, vai, vai. Manja, Gal. Só vira, só vira, só vira. Me mexe ou fica parado? Fica parado, fica parado, tá bom. Tá, tá, tá. Nossa, que sapatão, velho. Esses bagos aí. Olha a costura, olha a costura, olha a costura. Que costura, pô. A costura do sapato, velho. Se ele vier a Xuxa, cê mata mesmo assim? Mato. Tá. Quer que eu feche um pouquinho pra direita ou não? Não, 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 não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oxi. Ué. Isso é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Ah, não dá, pô. Aí não dá, não dá. Isso é o conteúdo. É o conteúdo e ganha. Aí não dá, pô. E aí. Tornado